15 mil com esta casa, mas com o que conseguirmos com a Davo Força... Mas querida, você não compreende... Desculpe, Tommy. Você sabe como detesto esta casa, mas não sabe quanto eu odeio. Sua feiura, sua depressão e pior que tudo, sua frustração. Você não sente tudo isso? Ela não é exatamente um palácio? É um túmulo, Tommy. A sepultura de tudo sobre o que falávamos. Felicidade, alegria, ambição. E eu quero sair dela. Mas se depositarmos tudo no banco... E continuarmos vivendo aqui pelo resto da vida? Betsy, talvez você não saiba, mas existe muita gente neste mundo que vive pior do que nós. Não, não vivem, não. Pode ser que pareçam, mas não vivem, não. Há coisas nesta casa e não é uma casa feliz, Tommy. Acho que isso não é verdade, Betsy. Desde o tempo da guerra. Quer parar de falar na guerra? Já acabou há mais de 10 anos. Já acabou e está esquecida. Eu não acredito. Não para você, pelo menos. Quero que você saiba ou não... Tudo o que sei, Betsy, é que acho que não é hora para nos arriscarmos. Então, se não foi a guerra, o que aconteceu com você? O que você quer dizer com isso? Eu não sei. Apenas que perdeu a coragem que, de repente, me envergonho de você. Quero outra? Não, obrigada. Obrigada. O que você quer dizer com isso? 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 Boa noite, amigo. Boa noite, velho. Ela morreu? Trata de dormir.